Preso novamente, o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, negou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal ter sido coagido pela Polícia Federal a firmar um acordo de delação. Mauro Cid foi ouvido em audiência no Supremo Tribunal Federal ontem para explicar o conteúdo dos áudios em que o Tenente-Coronel faz críticas à Polícia Federal e ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. No termo de depoimento, Mauro Cid reconhece as falas divulgadas pela revista Veja, mas afirma que a conversa era informal, privada e particular, sem o intuito de ser exposta em revista de grande circulação. Disse também não se lembrar, para quem falou, o que chamou de frases de desabafo. Ao ser questionado se foi coagido em algum momento por qualquer pessoa ou instituição ao firmar o acordo de colaboração, ele disse que a decisão foi própria de livre e espontânea vontade e afirmou não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. O Tenente-Coronel também foi questionado sobre o que quis dizer com narrativa pronta em um dos áudios e ele respondeu que os policiais já tinham uma linha de investigação, que foi ouvido por último para fechar os buracos naquela linha de investigação. Em um dos áudios, o ex-ajudante de ordens afirmou que todos se deram bem e foi questionado sobre quem são essas pessoas. Cid respondeu que estava falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos generais da reserva que estão envolvidos na investigação. Afirmou ainda que ele perdeu tudo e que a carreira está desabando. O Tenente-Coronel repetiu algumas vezes que foi apenas um desabafo, genérico e disse ter dito besteira em razão do momento que vive. Após o depoimento no STF, Mauro Cid foi preso preventivamente, acusado de obstrução de justiça e de descumprir medidas judiciais. Foi levado para o Batalhão do Exército, onde também esteve quando foi detido pela primeira vez em maio do ano passado, na operação que investiga a falsificação de cartões de vacina de Jair Bolsonaro, parentes e assessores. Nesse caso, ele, o ex-presidente e 15 pessoas foram indiciados. Mauro Cid só foi solto após a delação premiada à Polícia Federal, homologada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Tenente-Coronel já afirmou que deseja manter o depoimento, mas a validade dele será analisada pela PF e pelo STF, que podem rescindir definitivamente o acordo.